Que série? Que série, meus amigos? Que série é essa do Barcelona? Nem começou a temporada direito, perdemos três jogadores por lesão, já temos que contratar novos jogadores, o Messi já aceitou voltar, a gente tem dinheiro para trazer alguns jogadores excelentes, temos que compor o elenco dos jogadores que foram lesionados, isso aqui traz muita emoção. E eu tenho certeza absoluta que no final de tudo isso, a gente vai montar um time extremamente competitivo, trazer jogadores da base, nossos jogadores vão evoluir e a gente vai montar um Barcelona vencedor. Eu não sei se você está acreditando nisso, eu não sei, realmente eu não sei. Para você que assiste todos os dias, não perde um vídeo, para você que ativa as notificações e deixa o like em todos os vídeos, eu não sei se você está acreditando, mas eu acredito, eu acredito. Para cima deles, Barcelona. Visca a Barça. Comentário do Gustavo Silva Mendes, top demais, Binho, sem dúvida a melhor série do YouTube. Muito obrigado por esse comentário, cara. Traz dois vídeos por dia, você é foda. A única coisa que está difícil é trazer dois vídeos por dia, porque a gente está com outro canal postando conteúdo lá do Moto Carreira, jogador, que está incrível. Se você não está assistindo, você não pode perder, cara. Assiste um episódio lá e dá uma olhada, está muito divertido. E a gente está trazendo vídeos aqui também. E vai ter rumo a estrelato em breve. Cara, tem muita coisa para acontecer e eu preciso de um dia de 48 horas. Comentário do João Pedro, Binho, traz o Oscar Glowt, acho que assim que se pronuncia, para reserva no meio de campo. Traz o Bento e deixa o Messi para quando acabar o contrato dele. O Messi, eu já expliquei. Ele só vem quando ele foi liberado pelo Inter Miami. Agora o Bento, eu acho que a gente vai fechar sim. Comentário do Maximiliano, além da volta do Messi, contrata o Jokeres, o Bento e o Alexander Arnold, do Liverpool. O Arnold é difícil, porque o Koundé tem um overall muito parecido com o David. Aí vai ficar muito ruim, dois jogadores com valor muito alto quando o Koundé voltar. Então a gente pensaria de um moleque de 19 anos, 18 anos, para cobrir esse espaço enquanto o Koundé volta. Comentário do Gabriel Pinheiro, Binho, eu sei que o Jokeres da Mestre de Contratação mais dá o Firminho é besteira. Ele evolui muito rápido e você consegue fazer ele valorizar muito rápido. Ele é o craque do meu Barcelona. Esse é o problema de dar um jogador em troca, porque a gente perde a expectativa de onde ele pode chegar. Então isso eu posso reconsiderar ainda. Mas como a gente não tem dinheiro suficiente e no momento a gente precisava de um jogador do ataque, então a gente está fazendo uma coisa que é tentar se livrar de algum jogador. E o único jogador que eles aceitaram foi o Firminho. Mas de repente a gente pode tentar trocar e mandar um outro jogador. Só que eu não sei se vai ter tempo possível para isso. Comentário do Victor Hugo Silva Oliveira. Victor Hugo Silva Oliveira, amor deus. Ei, ei, você aí, você aí. Já seguiu o Instagram para participar do sorteio da camisa? Dúvida? Já clicou também nas notificações para não perder nenhum vídeo dessa série? Depois da chegada desse jogador, você não é maluco, né? De perder um episódio sequer. Seja bem-vindo. Nós estamos aqui no quinto episódio do Modo Carreira Master Liga com o Barcelona. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui em mais um episódio do Modo Carreira. É isso aí. Primeira contratação. Jóqueres agora é o sucessor de Robert Lewandowski. Caso ele deseje se aposentar, daqui a uma ou duas temporadas, nós temos o centroavante que vai fazer a diferença para a gente. Já curtiu a contratação? Então vamos para mais uma. Que a gente vai deixar um goleiro BR nesse time. E o próximo jogador é o Ben. Já vamos chegar tomando aquele cafezinho e na negociação. Ah, eu nem sei. Eu pedi o like já? Eu pedi o like? Nem sei se eu pedi, hein? Mas você já deve ter deixado o like, né? Você não está maluco, né? Você não está maluco com essas contratações que a gente está fazendo se você não deixar o like, velho? Vamos lá, então. Eu quero que ele seja importante, tá? Porque ele não vai ser crucial. Não vou mentir para ele. Ele vai ser um cara importante. Eu vou deixar ele jogar. Mas crucial é o Ter Stegen, tá certo? Então, mas aí ele vai se sentir bem valorizado, porque ele vai ser o goleiro reserva nosso mesmo, entendeu? Então ali já curtiram. Ótimo. Falaram muito bem. E a gente vai fazer mais uma coisa aqui, que é um contrato, né? O Ben tem 25 anos. Eu quero que ele fique, mano, por muito tempo. Eu quero tornar ele um Alisson Ederson do Barcelona. Então, 5 anos de contrato. Acredito que ele vai aceitar, vai se sentir valorizado também. Só que não. Ele pediu 2. Ai, ai, ai. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos lá que eu vou mandar 4 anos. Se eu já aceitar 3, já tá excelente, tá bom? Vamos lá. 2 anos. Caraca, velho. Tá batendo o pé, hein? 3 anos. Eu quero 3. 3 anos ele aceitou. Então tá suave, tá suave. Aí eles deram uma crescidinha ali no salário. 60 mil. Tá certo. Vou manter. Seja bem-vindo, meu amigo. Você está no Barcelona. Chega mais, homem. Chegue mais, homem. Que você seja o goleiro que vai conseguir bater de frente com o Ederson e com o Alisson do City do Liverpool. Agora nós temos um goleiro BR que vai chegar no nível um dia desses caras e ser o titular do Barcelona. Não me lembro muito bem se tinha um goleiro brasileiro no Barcelona. Já teve o Dida no Milan. Já teve, por exemplo, o Ederson, o Alisson. Teve outros goleiros também. O Itaferal chegou a jogar em vários outros times também na Europa. Mas agora no Barcelona eu não me lembro se teve um goleiro de nível brasileiro para ser titular. Eu sei que teve o Neto no Barcelona por muito tempo, mas não era titular. Então o Bento, para mim, daqui a alguns anos vai ser titular mais um negócio nível A. Seja muito bem-vindo. Melhor oferta, 30 milhões. Coisa importante. Sob a base, base de jogadores, jogadores da base, da base, eu vou trabalhar para melhorar a base, contratar os olheiros. E no meio da temporada, no meio da temporada, vamos trazer os primeiros dois jogadores da base. Beleza? No meio da temporada. Essa janela é para reforçar o time com pessoas que vão jogar. Saca só, momento DR antes do jogo. Eu não estou muito feliz, chefe. Disse o Dayong para a gente. Ficou parecendo que você estava tentando mandar um recado ao me tirar do jogo tão cedo do jogo. Nem foi tão cedo, né? Aos 25 do segundo tempo. Nós estávamos com dificuldade. Eu achava que era importante para você. Se ele não fosse, já teria mandado ele embora. Como você esperava que o time fosse se recuperar do jogo sem mim em campo? Ah, então você é o pica das galáxias, então, né? Pô, velho, temos outros jogadores também. Você está desrespeitando os nossos companheiros. Qual foi a sua ideia? Seguinte, mano. Minha decisão foi a correta. Se você não está de acordo, cara, eu decidi o que achei que foi melhor para o time. Você está jogando toda semana e está cansado hoje. Isso era óbvio. Foi por isso que eu fiz substituição. Não é motivo para dar piti. É treta que a gente quer. Eu só quis evitar uma possível lesão. Esse cara não ficou muito feliz, não, hein? Felicidade dele caiu ali. Mas eu só perco ele não reclamar de novo. Jogo de hoje. O Jokers já vai estrear. E vocês vão me dizer. Vocês precisam me dizer aqui nos comentários. Isso é sério. Eu vou jogar e vocês vão me avaliar. Binho, o cara joga muito. Binho, o cara não foi bem. Eu preciso do feedback de vocês, mano. É a chance dele. O Fátio está muito cansado com o Barça também. O Araújo, o Balde, já substituiu os jogadores aqui. Partiu para a Liga. E agora, velho, a gente tem um time de verdade. Olha o homem. Olha o homem. Ó, foco no homem. Foco no Victor Jokers. Foco no cara que ele vai vir para destruir. Eu quero o foco desse garoto. Não é tão garoto assim. Acabou de fazer 26 anos, né? Mas também não é tão velho. Bom, ele está com a camisa número 27. Agora eu queria saber de vocês. Qual a numeração, né, que ele poderia utilizar? 27 não é muito interessante não, hein? Levan Dobbs quer 9. Qual o número que ele pode usar? É isso que a gente tem que dar uma olhada. Rafinha na primeira bola. Vai fazer o cruzamento. Olha o Jokers, o toque dele. Na bola no meio tem o Gavi. Gavi tentou tirar. Olha o De Jong passando. Linda bola no De Jong. Segurou o De Jong. Vai pintar o gol. Que que é isso, Rafinha? Vocês viram esse escanteio do Rafinha? Caraca, bateu uma tempestade, velho. A bola foi sugada ali. Olha, esse modo de simulação agora ficou irrealista, hein? Nossa senhora. A bola veio parar aqui em casa. Hum, bote errado, perigo. Ter Stegen. É gol do Raio Valecano. Num bote errado. A bola passou. Ele chutou em cima do Stegen. Que pegou. E aí sobrou de cabeça. Sem chances. 1 a 0 pro Raio Valecano. Mas vai carregando o Yamal. Isso, Yamal. Levou pro fundo. Vai tocar atrás. Jokers. Ajeitou a bola. Batida pelo Pedri. Olha aí a bola. Vem. De Jong. Jokers. Segurou. Ele rápido. Tocou na frente. Pedri. A bola batida. Golosso. Pedri também conhecido como Gavi. Empato Marça. Lindo passe do Jokers. Olha só, mano. Puxou. Tocou no meio na passagem. Ele nem dominou, velho. Só bateu na inversão ali. Finesse total do Gavi. 1 a 1. Olha a Mal. Isso, linda. Boa, Yamal. Vamos, Pedri. Cadê alguém em cima? Boa, Pedri. Tocou na frente. Olha o De Jong chegando. Bate, De Jong. Bola sobrou no Pedri. Batida. Cara, eu tive que substituir aqui o Garcia. Mais uma lesão no Barcelona, mano. A gente vai ter que contratar um doutor formado em Harvard, cara. Um no Júpiter. Porque não dá. Tá todo mundo lesionando, velho. E a gente tem feito substituições, cara. Que momento do Barça. A gente tá ficando sem jogador. Vou ter que colocar o Caçada ali no meio, no lugar do Gavi. E o medo dos caras lesionarem. Vamos ter que improvisar o meio aqui também, ó. Vamos improvisar aqui o Torre no lugar do De Jong. Olha o toque de cabeça. Stegen pra salvar o toque de novo do Rayo Vallecano. Aí o Jockers. Precisa de alguém no meio. O cara teve que abrir aqui pra ponta. Vai levando. Tentou o cruzamento. É o doque! Vamos, Terran! Merran Torres é o nome dele! Jockers abriu. Fez o trabalho de ponta. Foi no fundo. Quase. Saiu com a bola. Fez o cruzamento. O Ferran. Elemento surpresa. Testando. Pra virar o jogo. Pra virar o jogo. Boa, Ferran. Entrou no lugar do Yamal. Que tava cansado. Ó. A bola sobrou. O Ferran não vai conseguir ajeitar. Jockers. Ajuizão! Ajuizão! Que isso, velho? Tu terminou o jogo? Deixa a gente catrichar no voleio. Mas feliz pela vitória. 2x1. Jogo difícil. Agora eu quero o feedback de vocês. O que vocês acharam do Jockers? O cara deu duas assistências. Ele deu duas assistências. Ele deu uma assistência pro Gavi. E deu uma assistência pro Ferran, cara. Eu não tenho o que falar. Pra mim, o cara é um monstro. Duas assistências na estreia no Barcelona. Cara, tô super feliz com a contratação, velho. Já valeu a grana. Já valeu a grana. Pô, vamos chegar aqui e se perguntarem dele. Eu vou me elogiar, tá? Eu vou elogiar. Eu vou elogiar ele. Vamos lá. Bom, Rafinha foi bem. Gostei. Só que o Rafinha precisa dar uma descansada também, tá? Agora é a vez do Jockers. Foi um dos nomes do jogo. Gerando muito perigo ao time do adversário. Você gostou da atuação? Baixar a bola, diminuir a atuação, incentivar. Jockers, elogiar. Vamos elogiar, porque o cara foi muito bem. É uma filosofia positiva e, claro, tende a agradar a torcida também. Então, vamos continuar fazendo isso o máximo que pudermos. O Jockers foi fundamental pro nosso clube no dia de hoje. E o Christensen foi um bom zagueiro também. Jogou bem. Bom, chegamos ao último dia da janela de transferências. Na primeira janela, a gente conseguiu trazer o Davis pra lateral esquerda. Excelente. Nós trouxemos também o Jockers, que chegou agora e estreou. Foi muito bem. Meu Deus do céu, como o cara tá jogando bem. E nós fizemos a contratação também do Bento, que eu vou estrear agora no próximo jogo. Foram três contratações. Um goleiro, um atacante e um defensor, um lateral. Chegamos aqui no treino do Jockers. Eu vou melhorar o treino dele, porque eu quero que ele vulgar bastante, né? Ele já tá... Pra ele chegar em 85 de overall, seriam 36 semanas no equilibrado. E aqui já são 28. Falso 9, 27. O oportunista, 28. Sem travante, 28. E o ala aqui, meio aberto, essas coisas, pra jogar como ponta, não faz muito sentido. Eu quero ele como sem travante mesmo. Então, 28 semanas, 27. Jogando de falso 9, como ele fez aqui, inclusive, né? Ele tem um bom pique, né? Apesar de eu achar ele bem pesadão, bem forte, né? Um jogador alto. Ele tem um bom fôlego também, 93. Eu acho que precisaria mais dele finalização. Finalização dele, 8, 6. Como a gente tá vendo ali, posicionamento de ataque também é um pouco mais baixo. A força do chute também dele poderia melhorar. E o chute de longe também. Então, pra mim, as coisas que mais melhoram pra ele aqui é ser um oportunista ou ainda sem travante. Ó, aqui a gente consegue melhorar a agilidade dele, sendo oportunista. E também consegue melhorar a finalização, o posicionamento de ataque e a força do chute. Mas, sendo sem travante, ele melhora bastante também a parte de equilíbrio dele. Melhora o pique. Melhora a finalização, posicionamento, força do chute, chute de longe. E ainda melhora o passe curto. E ainda ganha mais impulsão e fôlego. Com oportunista, ele melhora a combatividade. Então, por enquanto, eu vou deixar em oportunista, tá? Do jeito que tá aqui. Depois a gente pode alterar. Com centroavante também, melhora a questão das fintas, né? Como ele tem 3 ali, a perna ruim dele já é muito boa. Poderia melhorar pra 4 trasteiras. Então, eu vou deixar centroavante. Eu acho que tá mais equilibrado centroavante pra ele. O plano de desenvolvimento dele tá aqui em 28 semanas. Ele deve subir pra 85 de overall. O treino do Bento, que acabou de chegar também, vai pra 10 semanas. Que é o que ele treine como goleiro pra ele chegar a 81. Aqui no equilibrado serão 31, né? Então, goleiro não vai ser goleiro líbero, não. Vai ser goleiro normal mesmo. Eu tenho alguns jogadores aqui que já estão vencendo o contrato, tá? Então, eu vou renovar alguns contratos aqui do Barcelona pra não perder esses jogadores. Por exemplo, o Inac Pim aqui, ó. Tem um ano, 10 meses, 10 meses. Se a gente não mandar o contrato agora, a gente acaba perdendo esses jogadores. Vamos lá. Acabei de fazer dois empréstimos aqui de moleques jovens que eu não ia utilizar essa temporada. Que é o Polko Barsi, certo? E também o Mark Bernal. Eles saíram por empréstimo e a gente vai conseguir liberar um pouco de dinheiro. Porque eu tava renovando os contratos dos jogadores. E tem muita coisa ali que a gente vai ter que apertar a grana, viu? Certo? Porque tem muita coisa. Ó, o Paquetá saiu do West Ham, foi pra Juve. Tem muita negociação aqui de times se fortalecendo. Com o Jorzabal, que foi pro Bar de Munique também. E olha aí, ó. O Gabriel sendo emprestado pela Europa novamente, hein? Foi pro Alavés, ó. Olha só. Já, já a gente vai jogar contra o Gabigol, hein? O Bremer, que saiu da Juventus e foi pro Real Madrid. Mais uma negociação. Vamos do Ronald Araújo. Christensen, Ter Stegen, Gavi, Pedro e De Jong. Leva a Rafinha e, aqui no canto, o Yamal. Como o Yamal tá um pouco cansado, eu vou deixar o Ferran jogar aqui esse jogo. Jogando contra o Girona hoje. Então partiu mais um jogo pela La Liga. E, como é o Girona, uma equipe que é arcamente mais fraca, eu coloquei o Bento pra estrear, tá? Quero ver como que vai ser o desempenho do Bento. A volta pro Lewandowski, depois de cinco dias, né? E conseguimos consertar a lateral direita ali. Não tivemos o dinheiro suficiente, né? Pra fazer as contratações que a gente queria. Na parte da lateral direita, mas tá tranquilo. Acho que se o Balder aguentar mais uns dois meses aí, tá excelente. Porque daí o Koundé já volta. E aí a gente já consegue preencher as lateras, né? Vamos lá, então, pra cima deles. Vamos só o Bento aqui. Vai ter que ver a camisa do Bento. O número. Tá com o número. Que número tá? Tá com o número 12. Ah, o número 12 é bacana. Que isso, que isso! Não! Bento pra salvar já o vacilo ali, mano. Pelo amor de Deus, cara. Mas já mostrou o Bento que tá atento ali. Mandou a decisão do Rafinha. Já adiantou. Vai, Rafinha. Mete em marcha. Mete em marcha, Rafinha. Tocou no meio. Ah, não, Ronald. Não, não! Pô, velho. Ronald Friestem se vacilando nessa bola. Pô, vocês tão lintos, cara. Nessa dominada aí, perderam os dois. Não tem nem pra me colocar a culpa do Bento. Nem, nem, nem. Impossível. Vacilo da zaga. 1x0 pro Girona. A gente tomou o segundo gol consecutivo aí, hein? Boa passagem. Vamos, Rafinha. Vamos, Rafinha. Não leva. É do leva. Boa. Passou na frente. Lindo da bola. Tocou. Pedri, Pedri. Bola na frente. Tocou. Lindo da bola. Gavi, Gavi. Deve ter uma cansada, mas ainda dá pra manter ele ali, ó. O leva não cansa tanto. Mas aí agora tem um problema, né? Como é que a gente pode fazer com o Jokers aqui pra ele entrar e jogar? A gente poderia manter dois centro-avantes? Dá pra fazer alteração, né? Só que a gente tem que criar uma tática diferente. Ó, o goleiro vacilando. Puts, mano. Ferran ali no passe. Não leva. Não leva. Não leva. Com uma batida. Pegou o goleirão. Pô, que passe do Ferran. Primeira derrota nossa. 1x0 pro Girona. Na estreia do Bento. Mas numa vacilada duas vezes dos zagueiros. Um momento salvou. A outra o cara vacilou. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Pontos importantes. Perder pro Girona aqui. Com o elenco que a gente tem não pode acontecer. Estamos aqui então com o time do Barcelona. E agora a gente precisa montar novamente. Primeiro organizar a questão do número. Depois organizar as táticas de novo. Porque os jogadores que chegaram são diferentes, né? Que a gente precisa montar um elenco um pouco mais compactado. Então o que a gente pode fazer agora. O Yamal já ganhou um de overall. A gente tem o Lewandowski também. Ele tá indo muito bem. Só que a gente tem o Jokers aqui. Que é um jogador excelente. Que talvez tinha que ser titular. Pra ajudar a gente. Mas se ele não for, não tem problema. Ele vai entrar quase todo o jogo. O Lewandowski não vai conseguir jogar todos os jogos. E os dois estão ali. O problema aqui é o Fati, cara. Eu tô sem posição pro Fati. Talvez eu jogue no 4-3-3 com meias avançados. Pra gente ter um time mais ofensivo. Pelo menos um meia avançado. Saca? Em vez de jogar com 3 em linha. Conseguir ter um meia ali. Eu sei que o Pedro faz essa função. Ele pode jogar ali também. Não é o estilo dele. Mas ele pode jogar ali. Enfim. E aí a gente poderia usar mais o Fati também. Que é um jogador que tá sem uso aqui. Junto com o Torre. No mais, eu acho que foi bem o time. Gostei do Bento. Bento fez boas defesas. O gol foi falha da zaga. Um a Chris se falhou. Outro o Ronald também falhou. E a gente vai melhorando isso. Eles estão bem tão cansados. A gente precisa também tentar buscar zagueiros melhores. Nas próximas temporadas aqui. Ou pelo menos no meio. Pelo menos um zagueiro. Um pouco mais de overall ali. Pra ser aqui. Eu sei que tem o Martínez. Eu sei que tem o Garcia também. Que são muito bons. Também dá pra utilizar. O que a gente vai ter que ficar revezando. Mas eu acho que é um time que tem funcionamento. No futuro. A gente só não pode vacilar. Porque no próximo episódio. Nós temos a estreia da Champions League. Nós vamos jogar contra o Arsenal. E o Arsenal é uma equipe poderosíssima. Que tá pra brigar pelo título da Champions. Reforçou bastante. E a gente não vai poder vacilar. Esperem. A Champions League vai vir. E daqui pra frente vai ter 4 ou 5 jogos por episódio. Então eu espero que vocês se divirtam. E que a gente melhore. E que a gente vá buscar os títulos dessa temporada. Deixa o like. Se inscreve no canal. E eu vejo vocês no próximo episódio. Um forte abraço. Life is good. E aí E aí E aí E aí